Olá a você que nos acompanha. Neste sábado, aconteceu a manifestação contra o presidente Jair Bolsonaro aqui em Franca. O protesto começou na avenida Presidente Vargas, próximo ao Cemitério da Saudade, e seguiu até a Praça Nossa Senhora da Conceição, no centro da cidade. Os manifestantes criticaram a postura do governo federal no combate à pandemia do coronavírus e pediram a saída do presidente Jair Bolsonaro. A última manifestação contra o presidente Jair Bolsonaro aqui na cidade aconteceu no dia 19 de junho. O protesto deste sábado começou às 10 horas e contou com o apoio de partidos políticos, movimentos sociais e populares. A polícia militar acompanhou os manifestantes desde o início até o destino final.